E aí galera, beleza? Eu sou Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal VilaTec. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a você desbloquear o seu smartphone da Samsung, mesmo que você não lembre da senha. Sapeca a vinheta. Primeiramente você vai ter que fazer aquele procedimento que eu ensinei no outro vídeo, você vai ter que ativar todas aquelas opções. Para você que não lembra, eu vou refrescar a sua memória. Você vai aqui nas configurações, daí você vem aqui até a opção de contar. Agora você desce aqui e vem em buscar meu telefone. Isso aqui tudo tem que estar ativado, principalmente isso aqui, desbloqueio remoto. Coloca aí concordar, digita a sua senha e localizar offline. Lembrando a você que isso daqui já tem que ter sido ativado antes, senão não vai dar certo fazer o desbloqueio remoto. Então eu vou aqui bloquear o meu smartphone da Samsung, ele está bloqueado, como você pode ver. Então aqui é uma situação que você não lembra da senha, tá certo? Que você colocou. Hoje em dia todo mundo usa impressão digital, mas vamos supor que você utilizou uma senha e não está lembrando, você quer desbloquear ele. Vou deixar ele aqui bloqueado. E agora a gente vai olhar o site da Samsung. Aqui no Google você vai pesquisar por buscar meu telefone. Aí coloca aí Samsung e é só colocá-la nesse primeiro site que aparecer aí. Aqui você vai clicar em acesso e buscar meu telefone. Vou fechar isso aqui. Agora clica aqui em sign in para você colocar a sua conta da Samsung. Olha, eu ativei as opções aqui de forma rápida, mas a melhor coisa para você fazer é você visitar o outro vídeo que eu gravei, porque lá eu explico melhor e a gente não perde tanto tempo aqui nesse vídeo. Então dá uma olhada, eu vou deixar no card aqui de cima. Aqui o sistema da Samsung já identificou o Galaxy A53 e eu vou até mostrar aqui para vocês que o danadinho realmente está bloqueado. Insira a senha, certo? Vou voltar aqui e vou deixar ele bloqueado novamente. E aqui na opção de desbloquear, basta eu clicar. Vou clicar em desbloquear e depois clica aqui em desbloquear. Pronto, vamos aguardar. Ele pede aqui só que você confirme a senha da sua conta da Samsung. Então ele não vai pedir a senha da tela de bloqueio do seu smartphone de Samsung. Ele vai pedir a senha da conta Samsung. Pronto, você só precisa saber disso. Eu vou colocar a minha aqui agora. E olha só o que vai acontecer com o seu dispositivo da Samsung. Ó, viu aí? Ele desbloqueou. Detalhe, depois que ele desbloqueia assim, ele vai resetar a senha. Então você vai ter que colocar uma nova. Aqui é justamente no caso de você esquecer a senha e você não quer fazer hard reset, né? Você vai fazer esse procedimento. Galera, o vídeo foi esse. Espero demais que vocês tenham gostado. Não esquece, deixa o like se eu te ajudei. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. Eu também tenho outro aviso pra você. Passa lá no Insta, arroba o Vilatec. Porque por lá você tem novidades do canal em primeira mão. Você também pode conversar diretamente comigo. Me manda o direct que eu te respondo mais rápido que eu puder. Pra economizar suas compras online, é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. Vou sair fora agora. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.